Enquanto eu te ver vivo, nunca deixarei o mercado triste Então cabela espalha, promove o mercado E também quando o sol nasci Eu do banco da tua vibe O que me abalançou, sempre um Kafka sem farsa Se boca está perto, não te senti ou falta És o meu vício, que não largo por nada Quero ser solteiro e que sejas de uma mulher Tu és, como uma tarde ama que caiu do céu E que me guia quando não sou mais eu Por isso farei de ti minha mulher Tu és, tu és Amor é bem andaca Só com beijo vou falar Acumido ouça Fia já não vou cortar I want more love I just want more love from you mama I want more love Boquinha abalançou, sempre um Kafka sem farsa Se boca está perto, não te senti ou falta És o meu vício, que não largo por nada Quero ser solteiro Quero ser solteiro Tu és Como uma tarde ama que caiu do céu E que me guia quando não sou mais eu Por isso farei de ti minha mulher Tu és Enquanto outro estiver vivo Nunca deixarei o mercado triste Então cabela espalha Promove o mercado Fameste mais nada Não tem, não tem, não tem, não tem De nada de cedo Nunca aqui outra Mova e nada desejo Me afirando a um futuro De meu amor